Abertura Oi, pessoal, quero cumprimentar você que está acompanhando a transmissão aqui da rede pedagógica. Eu estou aqui com essa plateia linda que saiu de casa, debaixo de chuva, para vir investir na formação, melhoria contínua. É um prazer estar com vocês que também estão acompanhando a gente por meio do YouTube e do Facebook. Esse é o primeiro seminário Rede Pedagógica. O nosso tema é alfabetização e BNCC. Nós temos também a participação especial da palavra cantada, que faz uma apresentação no nosso seminário, às 14 horas. E um momento ilustre do nosso seminário é justamente apresentar o professor Cristiano Muniz, que é pós-doutor em educação pela Universidade de Brasília, doutor em educação pela Universidade de Paris, e que hoje está nos contemplando com esse treinamento em alfabetização matemática. Eu sei que para muita gente aqui, o Cristiano dispensa apresentações. Não sei que alguém aqui estudou com o professor Cristiano? Eu também. Alguém aqui já participou de uma palestra ou formação com o professor Cristiano? Que bom. Então, veja bem, mesmo já tendo participado, a gente sabe que é muito bom contar com a presença dele, poder usufruir de todo o conhecimento que ele tem na área. Professor Cristiano foi um dos elaboradores do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC de Matemática. Professor Cristiano também foi consultor do Ministério da Educação na elaboração da própria Base Nacional Comum Curricular, o próprio documento. Então, ele, como ninguém conhece esse documento normativo, e não apenas isso, ele conhece a prática, ele tem muita experiência com a formação de professores em diversos projetos, e ele vai trazer para vocês não apenas o conhecimento, a teoria, mas muito da aplicação, que é o que a gente precisa em sala de aula, que é o que faz diferença no nosso dia a dia. Então, por favor, professor Cristiano. Obrigada, professora. Obrigada.